Música Mantendo nossa vida consagrada ao Senhor Do céu virão as bênçãos, pois fiel é o Criador A graça retenhamos sem jamais esmorecer Jesus venceu o mundo e nos fará prevalecer Amados não temamos Na marcha para os céus A Cristo obedeçamos Pois nos leva para Deus Amados não temamos